Eu Tentei Me Entregar Desculpa, não é minha culpa O coração que apostou demais E agora só machuca Desculpa, não é minha culpa O coração que apanhou demais E agora só machuca Eu Tentei Me Entregar Pra você só pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais de ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rola o meu te amo, começar a andar errado Com o pé atrás e perde o papel Eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Coração que apanhou demais Coração que apanhou demais